É isso aí pessoal, domingo 24 de julho de 2016, estou aqui em São Vicente, exatamente passando pelo trajeto do VLT, nós vamos cruzar a rodovia dos imigrantes, esta aqui é a última estação pronta atualmente do VLT, estação Mascarenhas E a gente, olha, tem o VLT aqui parado, a gente vai cruzar e vai chegar até o final, depois nós vamos fazer o retorno e acompanhar o trajeto Aqui como não há garagem do lado de São Vicente, porque também o VLT não consegue chegar atualmente até a garagem de Santos, aqui existe um galpão aqui à esquerda, não sei se vocês conseguem perceber, onde os VLTs podem ficar estacionados Ali adiante a gente vai cruzar justamente a rodovia dos imigrantes, onde foi feito um viaduto justamente para o VLT passar por baixo Ao mesmo tempo o VLT vai passar por baixo, sem ter preocupação com semáforos, sem problemas com trânsito, do viaduto da rodovia dos imigrantes que está sendo aí preparado Está sendo construído, já uma das pistas já está pronta A outra pista também já está aí preparada E esse viaduto não é somente para o VLT, ele vai passar por cima da, vamos dizer assim, vai evitar vários semáforos, vários cruzamentos neste trecho de São Vicente Então isso aqui é o viaduto da rodovia dos imigrantes, que está em obras Aqui à esquerda nós temos todo o trajeto do VLT, trajeto final do VLT do lado de São Vicente Então aqui a obra dos trilhos sendo feita A gente consegue Ainda não há o posteamento, não foi instalada ainda a rede aérea Ou seja, a fiação do VLT Por aqui Esse aqui Essa região aqui é a região da Esplanada dos Barreiros, um bairro de São Vicente Por aqui também pertinho a gente atravessa a ponte que vai para a área continental de São Vicente Opa, o pessoal parou aqui, geralmente aqui, eles têm a preferencial, mas já que houve aqui uma cortesia Vamos dizer assim, se nós pegássemos a direita, nós vamos para a área continental de São Vicente Mas, eu não vou pegar a direita, eu vou pegar a esquerda Porque nós vamos agora sim Aqui à esquerda, notem, a estação Barreiros do VLT Que é a estação terminal do lado de São Vicente Ainda não está pronta, está só feita a estrutura, a cobertura Aqui já tem alguns postes sendo colocados Porque o VLT, como vocês sabem, é movido totalmente a eletricidade Então, através de cabos De fios, né? Que a gente chama de rede aérea Tentando não passar pelos buracos, né? Para não tremer muito, mas é meio impossível E agora sim, estamos aqui à esquerda Com o VLT Esse trajeto ainda está sendo construído Adiante temos a rodovia dos imigrantes Com o viaduto ali Que vai, no futuro, vai evitar, vamos dizer assim Evitaria esse semáforo, mas tem a marginalzinha, né? Mas, obviamente, que o tempo agora De trânsito, o pessoal passou no vermelho Mas, tem o semáforo, tem carros ali também, né? Então, obviamente, que o tempo de espera desse semáforo Era enorme Porque, justamente, a gente está cruzando aí A rodovia dos imigrantes, né? Estava cruzando a rodovia dos imigrantes Agora, a gente está cruzando aí Uma marginal, né? Da rodovia dos imigrantes A rodovia dos imigrantes